Rama, eu não aguento mais, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas o que diabos você está falando, Mark Koslovo? Você sabe muito bem do que eu estou falando, Rama, não se faça de idiota. Eu estou falando das coisas absurdas que estão acontecendo dentro desta taricá. Eu não acredito nisso. Koslovo, você sabe que o Shuão é nosso Sheik, nós não podemos ir contra as ordens do Sheik, isso é antitradicional. Sem falar que todo mundo na taricá sabe que você só não gosta do Shuão, porque você está pegando uma das esposas dele. Você deveria se envergonhar. Rama, isso não tem nada a ver com os meus casos amorosos com a mulher do Sheik. Você mesmo sabe que o que está acontecendo aqui deveria ser levado para a polícia e que essa taricá não é tradicional. Lá vem você com esse papinho de revolução na taricá mais uma vez. O último que tentou fazer isso foi o Olavo de Carvalho, e no fim não deu em nada. Eu sei, Rama, eu sei, você já cansou de me falar isso, mas veja bem, dessa vez é diferente, até mesmo estou pensando em passar na casa do Olavo para chamar para o movimento anti-Shuão. Movimento anti-Shuão. Era só o que me faltava. Vamos lá, qual é o argumento da vez? O Shuão está pelado de novo. O Shuão não te deixou pegar a esposa dele. O Shuão mandou você meditar dois dias em silêncio de novo porque você não cala a boca. Koslovo, pelo amor de Allah, eu não vou começar esse tipo de discussão de novo. Não, Rama, espere, eu não terminei. Dessa vez é diferente, eu, eu vi, eu vi coisas. Rama, eu vi coisas. Como é que é? Rama, eu vi, eu vi coisas. O que foi que você viu? Koslovo? Eu vi o Shuão abusar de uma garotinha. Koslovo, isso é algum tipo de piada. Não, não é. Rama, por favor, me escute. Eu vi Shuão abusar de uma garotinha durante uma daquelas danças indígenas. Você já sabe que ele faz isso com todas as mulheres da Tarika. Mas Rama, por favor, dessa vez foi com uma garota. Isso já passou de todos os limites. Rama, eu preciso da sua ajuda para mostrarmos a verdade para o mundo sobre o que acontece nessa Tarika. Rama, juntos podemos tirar muitas pessoas dessa loucura. Rama, por favor, você precisa me ajudar, e eu não irei pedir mais outra vez. E agora ou nunca. Koslovo? Eu. Eu não sei o que fazer. Pense no que seu pai diria. Meu. Meu pai? Sim, Rama. Seu pai. Ananda Komarashami. Ananda Komarashami. Música Meu filho. Meu bem amado filho, Rama. É chegada a hora. Honre seu pai. A verdade deve estar acima de tudo, até mesmo de nossos sheikis. Faça aquilo que deve ser feito. Música Coslovo, vamos. Nós temos um dever para cumprir. Eu sabia que podia contar com você, meu amigo. Vamos, vamos até o santuário do João imediatamente. Música Parado aí, João. Não se mova, João. Mas o que é isso, João? Nós vamos mostrar as loucuras que você está fazendo. KKKKKKKKK. Podem tentar. Eu sou o sheik. Eu sou o intocável. Ah é? Então veja isso. O que é isso? É o relatório de tudo que você fez. Não, não publiquei isso. Tarde demais, João. Meu pai. Ananda. Eu honrarei o seu santo nome, Rama. Pare imediatamente, senão sofrerá a minha ira. Sua ira não pode impedir a verdade. É o fim dessa sacanagem de Tarika. Agora tome. Relatório Rama Coslovo não pode ser. Rama maldito. Aaaaaaaia. Música 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 Música